Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho trazer novidade pra vocês sobre um plugin gratuito Então se você gostou do tema de hoje, eu peço pra você Sente aquele dedo no like, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias tem novidade pra você E mais uma relação, roda a vinheta! Opa! Pra quem não me conhece, o meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos E o primeiro link da descrição do vídeo eu tinha o Sina como Mixar e Masterizar com plugins gratuitos O segundo link é o meu catálogo de beats e o terceiro link pra você se inscrever no canal Porque contamos com a sua ajuda e ative o sininho, porque todos os dias tem novidade pra vocês Pessoal, é o seguinte, hoje eu venho falar sobre a Auburn Sounds, né? Eles é uma fabricante, uma desenvolvedora de plugins, né? Inclusive eu já trouxe um review aqui sobre plugins deles, né? E tem esse plugin aqui, ó, Panagment 2, né? Não sei se é assim que se pronuncia Me perdoe pelo meu inglês, porque eu não sei muito, mas enfim Esse é o site deles, pra você fazer o download da versão gratuita, você clica aqui, ó Porém ela é limitada, tá? A versão paga é essa daqui, ela é completa, né? Como vocês podem ver, né? Ele aqui, pelo menos, vai falar aqui um pouco dele, né? Fala que ele tem um reverb, tem um delay, né? É bem completinho ele, pra você poder utilizar no seu vocal, criar ambiência, né? Digamos assim, criar mais espaço, né? Bom Aqui está ele, né? Ele tem um wide, pra poder abrir, né? O campo estéreo Temos aqui, ó, um check mono, né? Você tem a parte do reverb aqui Como vocês podem ver, tem aqui um filtro de LFO Temos um delay, né? O amonte Aqui você consegue aumentar e diminuir a tela, ó, que legal Olha que legal Clicando e segurando, né? Aqui você pode mover, né? O pan dele, ou pro lado esquerdo ou pro direito Ou deixar no centro, né? Caso você queira Temos aqui um decay Temos aqui um pre-delay, né? Um early Um late Um wide Um at, né? No caso E basicamente é isso Vamos mexer nele aqui mais na prática Ó, pessoal O delay não funciona Porque ele tem que comprar, tá? É a versão paga Vou colocar aqui em um vocal Colocar aqui primeiro nesse sample Pra gente poder ver O legal É que com esse plugin Você consegue criar Um campo maior, né? Principalmente pra Adelibs, né? Caso você queira utilizar Meu, esse plugin vai ser fantástico, cara Porque vai te ajudar bastante Nas Adelibs, né? Nos quer enviar E é você E é você E é você E é você O legal é que Nesse preset aqui Ele fica jogando O panorama automático Olha só Pra melodia Isso aqui é muito legal, cara Meu, baixa Testa Que vale muito a pena Pessoal Na boa Dá pra você aí Usar ele até mesmo Em hi-hat, né? Caso você queira Instrumentos Meu, vai ficar sensacional E é um plugin Que sim Vale muito a pena, né? Você baixar pra testar Ele tá gratuito Até porque É melhor do que você Ficar pirateando Muitas das vezes, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar aquele like E comenta aqui abaixo O que você achou Desse plugin, beleza? Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque todos os dias Tem novidade pra vocês Um forte abraço Fique com Deus São Jesus Cristo A salvação Tchau, tchau Até a próxima E eu fui Até mais